Mori Smith é um garoto sensível e inseguro, que muitas vezes deixa se levar por impulsos, e acaba fazendo coisas idiotas que coloca ele e o resto de sua família em sérios problemas. Pensando nisso separei algumas das coisas mais estúpidas feitas por Mori. Mas antes não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Engravidou um robô. Quando Rick e Mori vão até uma loja de penhores intergaláctica, Mori fica radiante quando vê um robô sexual, e por isso acaba convencendo Rick a comprá-lo para ele. De volta à Terra, Mori começa a passar muito tempo brincando com sua robô, que ele deu o nome de Gwendoline, e esse novo estilo de vida do garoto começa a perturbar o resto da família. Porém antes que eles pudessem fazer alguma coisa, Mori desesperado chama Rick e conta que a robô se transformou em uma esfera. Rick então tenta segurar a esfera, mas ela rapidamente dá a luz a um bebê alien. Depois de analisar o robô, Rick confirma que ela tinha a capacidade de reprodução, e que o bebê era metade Mori e metade alien, o que choca todos. Então para consertar as coisas Rick tenta matar o bebê, mas é parado pelo resto da família que dizem que vão criá-lo, e por isso dão a ele o nome de Mori Jr. Por ser metade alienígena Mori Jr. começa a crescer muito rápido, e passa a apresentar alguns comportamentos agressivos. Assustado com as coisas que seu filho falava, Mori o proíbe de sair de casa, e mente para ele dizendo que o ar fora da casa estava envenenado e ele morreria se saísse. Depois de algumas horas Mori Jr. se transforma em adulto, e não aguentando mais ficar preso em casa ele foge, e quando percebe que foi enganado o tempo todo por seu pai, ele surta e começa a destruir tudo pela frente. Por sorte Mori consegue acalmar seu filho, que depois de um tempo vira um escritor, e lança um livro muito famoso chamado Meu Horrível Pai. Achou que fazia o bem. Depois que Rick vende uma arma de antimatéria para um assassino alienígena chamado Crumbopulos Michael, só para conseguir dinheiro para passar uma tarde em um fliperama, Mori fica muito chateado com a decisão imoral de seu avô, e por isso decide ir atrás do assassino e pará-lo. O garoto então rouba a nave de Rick, e rastreia Crumbopulos Michael até um posto da Federação Galáctica, porém como ele ainda não sabia dirigir direito, acaba caindo com a nave e matando o alienígena. Depois disso Rick aparece furioso, e eles são apresentados ao alvo de Crumbopulos Michael, que era um ser gasoso que assume o nome de peido. Contra a vontade de Rick, Mori insiste em libertar o peido e ajudá-lo a voltar para o lugar de onde veio. E por isso as forças do governo começam a persegui-los, levando a um tiroteio com muitas vítimas inocentes. Depois disso Rick se enfurece, porque nenhuma dessas pessoas teria morrido se Mori não tivesse interferido no trabalho de Crumbopulos Michael. Insistindo que estava fazendo a coisa certa, Mori vai com peido até o portal que o levaria de volta para casa. No entanto antes de partir, peido revela que pretende retornar com sua raça, para matar todas as formas de vida baseadas em carbono. Depois de ouvir isso Mori fica assustado, e acaba matando o peido, o que fez com que toda destruição e morte que ele causou tenha sido em vão. Vou procurar combustível e soltar um enorme Mori. Essa é a minha nova palavra pra merda por causa de hoje. Não sabe o que é uma mancha. Mori estava no quintal de sua casa, usando um telescópio para admirar a bandeira americana na superfície lunar, quando de repente nota um homem estranho em pé em pose de caminhada. Ele então vai e conta para sua família, mas ninguém acredita nele, e sugerem que era apenas uma mancha na lente. No outro dia na escola, Mori ainda estava preocupado com o que tinha visto na noite passada, até que ele é apresentado ao seu novo professor, o Sr. Lunas, que era exatamente igual ao homem que ele viu na lua, e por isso mais tarde Mori o segue e tira fotos dele colocando uma bandeira americana em seu quintal, e depois as leva até o diretor Vagina, e diz que achava que Lunas estava tramando algo e que ele vivia na lua. O diretor entende isso como uma metáfora para pedofilia, e vai atrás do professor e o espanca. Como resultado desta acusação, Lunas vai para casa e comete suicídio. Mais tarde Mori espiona o funeral dele, onde descobre que Lunas foi um marinheiro, e que algumas pessoas diziam que de um certo ângulo ele parecia uma mancha. Assustado Mori volta correndo para casa, e vê que realmente havia uma mancha na lente de seu telescópio, e percebe que causou a morte de um homem inocente por sua falta de atenção. Ai meu Deus o que eu fiz? O que foi que eu fiz? Saiu da nave. Ritki e Mori estavam a caminho de uma aventura, quando de alguma forma o pneu da nave fura no espaço. Ritki então o sai para trocar o pneu, e manda Mori ficar dentro da nave porque era mais seguro. Porém ignorando as ordens de seu avô, Mori sai da nave e acaba sendo picado por uma cobra astronauta. Mori então começa a inchar, e para salvá-lo Ritki vai até o planeta natal da cobra, e faz uma varredura e cria um antídoto para o veneno, que cura Mori imediatamente. A varredura também revela que as cobras no planeta eram inteligentes e possuíam uma sociedade racista. Depois de voltar para casa, Mori começa a se sentir culpado por estragar o programa espacial das cobras, e por isso para devolver a esperança para elas, ele vai até uma loja e compra uma cobra, depois desenha manchas nela e a coloca no traje espacial, e em seguida joga no planeta das cobras. No entanto um tempo depois, vários robôs cobras começam a aparecer na casa dos Smiths tentando matar Mori. Como as cobras continuavam atacando em números cada vez maiores, o resto da família é envolvido na luta, e depois que Mori conta o que havia feito, Ritki explica que essa atitude do garoto, fez com que as cobras percebessem que havia algo para elas temerem no espaço, e por isso elas se uniram, e criaram novas tecnologias, como a viagem no tempo, tudo isso na tentativa de matar Mori, e impedir que ele interferisse na sociedade delas. E para resolver toda essa confusão, Ritki teve que criar um plano elaborado para destruir as cobras. Ai, droga Sirenica, para! Ai, para com isso! Que estufa! Criou monstros gigantes. Quando Mori descobre que existia uma máquina para coletar material reprodutivo de cavalos na clínica onde sua mãe trabalhava, ele dá um jeito de arrumar um emprego nessa clínica, e passa uma semana brincando escondido de fazer sexo com a máquina. Porém o garoto fica preocupado quando descobre que Ritki roubou um tanque cheio de esperma dessa clínica, para poder criar uma bioarma contra uma raça de cavalos canibais que viraram seus novos inimigos. Antes de criar sua arma, Ritki pretendia fazer testes no material para ter certeza sobre seu conteúdo, porém como boa parte do material que estava no tanque era de Mori, o garoto fica com medo de ser descoberto, e por isso convence Ritki a desistir dos testes. Como consequência disso, acontece uma grande explosão que dá origem a um exército de espermatozoides gigantes, decididos a destruir tudo e todos que encontrarem pela frente. E para piorar a situação na tentativa de eliminar os espermatozoides assassinos, o governo usa um óvulo de Summer para atrair a atenção das criaturas. E quando Mori finalmente conta o que tinha feito já era tarde demais, e um dos espermatozoides entra no óvulo e dá origem a um bebê incestuoso gigante. Se chegou até aqui não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Também deixe aí nos comentários o que achou do vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho